Música 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 É meu amor, meu canto é de despedir Meu amor, meu canto é de despedir Meu barulho, meu barulho, meu sentimento é de despedir Sua alma, meu futeu, meu corpo é de despedir Sua alma, meu canto é de despedir Faz o seu pedido, ela tem que ir Meu amor, meu canto é de despedir Meu amor, meu canto é de despedir Meu amor, meu canto é de despedir A saudade é de despedir Saudade é de despedir E quando eu chegar Vai ter ele, vai ter ela Vai ter aé, vai ter aé A dream vai ter aé Como o último, todo mundo vai nos esperar Aqui tem um chão de revanche. Take 5 Wirlim Por 28 또 4 fl my 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 Your My 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 E o que chegou a hora Sem maldade de amor Não se chamará de sentido Agora tem que ir embora E o que chegou a hora Tem que ir embora E o que chegou a hora E o que chegou a hora E o que chegou a hora